E aí seguidores, tudo bem com vocês? Noite de eliminação, sejam muitos bem-vindos aqui à 13ª eliminação do Big Brother Brasil, quer conferir? Cola na bota, vem comigo gente! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso canal, ok? Fogo na parquiola aí! Bom gente, o Palédex aí acabou pegando fogo, é isso mesmo pessoal! Se você for observar esse paredão aí que aconteceu na sexta-feira, dia 8, na casa do Big Brother Brasil 2022, na casa do Big Brother Brasil 2022, Douglas Silva, líder da semana, indicou a linha da quebrada, né? Arthur Aguiar salvou o Pedro Scooby no confessionário aí, Jessline salvou o Natalha, Gustavo salvou o Scooby, Eliezer salvou o Natalha, Paulo André salvou o Gustavo, Natalha salvou o Jessline, Pedro Scooby salvou o Arthur Aguiar, Linda quebrada salvou o Natalha, portanto Eliezer foi para o paredão aí, pois não teve nenhum voto gente! É, no contra-golpe, Eliezer puxou o Gustavo, portanto Linda da quebrada, Linda quebrada, Linda, Eliezer e Gustavo que formaram aí o 13º paredão, bom, votou, o público decidiu que Linda seria a 13ª eliminada desta 22ª edição do Big Brother Brasil, enfim gente, Linda quebrada saiu, mas foi justa ou injusta? Já vai comentando aqui sobre a eliminação da Linda, valeu e até a próxima, te obrigado!